Fala pessoal da Tatama, estamos aqui com o Yuri Simões, que vai lutar o GP do BJJ Stasi. Yuri, conta pra gente como é que foi a sua preparação, você pegou a luta, né, faltando mais, a luta não, o GP, faltando mais ou menos 15 dias ali, o Mohamed Ali acabou testando positivo pra Covid e você substituiu. Sim, então, cara, é diferente um pouco assim o lance da pegada, né, porque treinar mesmo eu já tava treinando, tava numa boa forma assim, treinando o ano passado inteiro sem kimono e MMA, mas ao mesmo tempo eu cresci, tipo, eu faço jiu-jitsu de kimono desde que eu sou moleque, competi minha vida inteira no kimono, então me sinto à vontade competindo no kimono ainda e nessas duas semanas que eu tive pra me preparar, eu dei o meu gás máximo, assim, e treinei o máximo que eu podia, assim, tentei pegar os ajustes das posições, assim, pra chegar no time. Deu pra mim fazer um trabalho muito bem, assim, muito bom pra esse torneio e, pô, tô me sentindo confiante, cara. Então, é, e você é bicampeão, né, da DCC, que é o maior torneio de luta agarrada do mundo, você é um dos principais lutadores do mundo sem kimono, e você treina, como você falou, desde pequeno com kimono, qual é essa diferença de competir no mais alto nível com e sem kimono? Cara, na real mesmo, eu comecei a competir sem kimono mais depois que eu já era faixa preta, né, eu competi sempre, assim, se você for juntar todos os meus campeonatos, né, da, desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu até a preta, eu tenho três vezes mais campeonatos de kimono que eu competi, então, assim, cara, eu sempre vi, eu sempre treinei de kimono e sempre treinei sem kimono, então, pra mim, os dois, é bem natural pra mim, sabe, tanto um quanto o outro, assim, é, e nos últimos anos, assim, na minha carreira como faixa preta, eu acabei me focando mais no sem kimono, nessa transição também por MMA e tal, porque eu acho que tem mais a ver também com sem kimono, mas, pô, o kimono faz parte de mim, faz parte do que eu sou, eu competi, como eu te falei, a minha vida inteira, eu ganhei o mundial, só não ganhei o mundial de kimono na faixa preta, porque eu fiquei em terceiro duas vezes, mas ganhei o mundial em todas as faixas, né, nas outras faixas coloridas, e ganhei dois pan-americanos na preta de kimono também, medalhinho europeu, peso absoluto, então, é porque realmente, você olhar pro meu currículo sem kimono, você vai falar, um atleta sem kimono, mas, se você ver minha trajetória desde que eu comecei, você vai ver que eu sempre fiz os dois, né. E olhando um pouquinho pro chaveamento ali do IGP, vai ter o sorteio, né, mas você pegando ali os outros sete competidores, você conseguiu dar uma, deu tempo de dar uma olhada no jogo de cada um? Então, acho que a primeira luta vai ser com um dos quatro campeões mundiais kimono, se eu não tô enganado. Cara, eu tenho uma noção, assim, boa do que cada atleta ali faz, né, lógico que sabendo, assim, exatamente que eu vou lutar, dá pra estudar um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, eu não, assim, eu não costumo estudar muito nos adversários, mas, assim, ao ponto de, tipo, focar 100% nisso, ah, o cara vai fazer isso, naquilo, eu tento focar mais no que eu vou fazer no meu jogo, e, lógico, assim, na medida do possível a gente tenta evitar o jogo do oponente e tal, mas o foco é mais no que eu vou fazer do que no meu oponente, sabe. E só pra gente poder fechar, já tem alguma luta no One marcada, se já tem mais ou menos ali o mês que você acha que vai lutar, como é que tá? Ainda não, mas eu tô pressionando eles bem já pra que eles me deem uma data e um oponente, eu espero lutar em breve, cara. Yuri, muito obrigado e boa sorte no sábado. Obrigado vocês, valeu, Tatame, osso. 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 E aí